Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um delicioso lanche, super fácil, rápido, apesar de uma mexerica. Vamos retirar a casca, tá? Vamos retirar a casca. Retirei. Vocês retiram todas as sementes, tá? E vamos levar para passar com 50 ml de água. 50 ml só. Depois passa na peneira, tá? Tirar todo o bagaço. Vamos acrescentar duas colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal apenas, tá? O ovo. Vamos acrescentar duas xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Uma colher de sopa de óleo vegetal. Colocamos um pouquinho mais para dar o ponto. O ponto da nossa massa. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos. Já se passaram os minutinhos. Agora vamos colocar apenas um pouquinho de farinha de trigo. O cortador, esse é o menor, tá? Vamos recortar. Vamos recortar. e... Vamos recortar. Vamos recortar. E aí E aí É um presente maravilhoso, rende bastante e para o cheiro vamos usar o chocolate, tá? Coloquei no saco e vou fazer apenas um furinho, tá? Vamos colocar o chocolate. Ó. É isso, fica super fofinho, espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos, até o próximo. Olha isso, gente, uma delícia. Obrigada. 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 Obrigada.